Não comprometa o seu telhado com essas chuvas que estão começando, você que está reformando, está construindo. Olha, conte com o depósito, moca, tudo para o telhado tem aqui. Tudo, telhas, caixas d'água, isolante térmico. Novidade de mercado, preço bom, facilita pagamento, aceita cartão, incline, shop, tudo como é que tem. Em qualquer compra tem 5% de desconto. E o mais legal é que além da parte de telhado, você encontra detalhes que, olha, realmente você vai precisar. Como a churrasqueira da marca Bom Fogo, a gente está vendo que tem diversos tamanhos. Ideal é ser refratário, é um kit, na verdade, não é isso? É, o kit número 1, ele sai 280 reais. E olha, é pré-moldada, muito legal, você encontra outros tamanhos, inclusive aproveita com super atendimento aqui, Depósito Moca. Agora, já que a gente está falando um pouquinho de ótimas parcerias, vamos falar um pouquinho dessa calheta, é isso? É a calheta Brasilite de 5,5 metros. Está saindo quanto? 56,50. Você entendeu, o seu lugar aqui tem 3 endereços, rua Glicério 345 Liberdade, Rovorenga 1212, Butantan. E você também tem na Marecha o título? 5.945, Mitaim, Paulista. O telefone qual é? Liga para cá, 3208-6488. Ou acesse o site depósito moca.com.br, não é isso? Isso mesmo. Tudo para o seu telhado é aqui.